E nós estamos aqui com a vereadora Rosália Cândido Machado, primeiro mandato como vereadora, PMDBista, 335 votos obtidos nas urnas em 2016 e foi nesse primeiro BN 2017-2018, presidente da Câmara. Dona Rosália, boa tarde. E o que a senhora tem a dizer desses dois anos de mandato aqui como vereadora e, claro, presidente dessa casa? Olá, Douglas. Olá a todos os beltrãoenses. Realmente é uma satisfação esses dois anos aí, como vereadora, como mulher, podendo aí gerir, junto com a equipe aqui da Câmara Municipal, dos vereadores eleitos também, ajudar o nosso município. Foi um trabalho tranquilo, foi um trabalho de muita responsabilidade e como mulher também, representando aí a ala feminina do nosso município, poder fazer esse trabalho aí com muita responsabilidade, finalizar essa gestão aí de 2017-2018 com tranquilidade, com responsabilidade e com resultados positivos. Quando a senhora fala em resultados, o que nós podemos citar? Os principais trabalhos realizados ao longo desses dois anos, você sendo presidente da Câmara? Olha, Douglas, foi assim um início, já a primeira gestão e como presidente da casa foi um desafio, mas que a gente conseguiu obter êxito. Então, nós tivemos aqui internamente reforma do estatuto, nós tivemos o nosso regimento interno também, ele sofreu algumas alterações positivas, tivemos aí projetos que foram aprovados por essa casa aqui, que beneficiou muito o nosso município, tivemos a tranquilidade também de fazer uma administração enxuta, onde há sobras, nós podemos aí ajudar o nosso município com a aquisição de um ônibus, nós podemos ajudar, sim, os estudantes também com um repasse mensal aí num valor de 8 mil, né, para o transporte dos estudantes. Conseguimos também passar, né, para a administração, para o executivo, é um valor de 45 mil, aonde foi ajudado também comprar um carro para o esporte. Hoje, finalizando também, estamos repassando um valor aí também de 80 mil, que vai ser comprado, já está sendo comprado os instrumentos para a banda, né, para a nossa fanfarra, né, que vai beneficiar aí tanto jovens, tantas crianças, que a gente sabe que é através do esporte, da música, do lazer, que nós conseguimos formar os nossos cidadãos, né, além da educação formal, com certeza. Mas é um avanço positivo e a gente está muito feliz com esse resultado. Uma Câmara coesa, trabalha não a favor da administração, mas a favor do município, de certa forma, trabalha, claro, em parceria com a administração. O resultado de tudo isso que a senhora trouxe para nós é fruto dessa parceria? Com certeza, né, tivemos aí colegas vereadores aí com todos, né, enganjados aí no sucesso, na responsabilidade em ajudar o nosso município. Não que não fiscalizamos, não fizemos a nossa responsabilidade, com certeza ela foi feita, né, e com isso também fazendo, eu gostaria de deixar aqui os nossos parabéns ao executivo, na pessoa do prefeito Rogério Riguete, do seu vice Euclides, a todos os secretários, né, servidores, porque quanto Câmara Municipal, que somos os representantes da comunidade para fiscalizar, nós com certeza observamos assim um trabalho muito tranquilo do prefeito, sabemos das dificuldades, né, fomos informados constantemente de como o nosso município foi, né, deixou aí o nosso município com uma dívida muito grande, mas a gente tem observado e tem acompanhado, que o nosso prefeito, né, seu vice, os secretários têm feito um trabalho aí de responsabilidade, de muito empenho e nosso município está fazendo o dever de casa. Então, para nós, quanto Câmara, foi muito tranquilo, né, ajudar em tudo isso e fazer o nosso papel que realmente é representar a nossa população. A senhora tem pela frente mais dois anos de mandato e o fim de um legado é o início de outro. O que a senhora tem de recomendação para o próximo presidente eleito na última sessão do ano? Eu acho que o nosso amigo, né, o nosso, meu companheiro, o Valdir, Valdir americano, com certeza vai fazer um trabalho tão bom quanto, ele é uma pessoa muito dinâmica também e ele também viu, como eu vi, como os nossos outros vereadores viam também, que nós precisamos fazer esse trabalho coeso, que nós precisamos trabalhar para o município, né, que não existe o partidarismo, não existe o ex que perdeu, nós precisamos trabalhar pelo nosso município. E eu estou muito confiante, né, que com certeza o Valdir americano vai fazer esse trabalho também e quem vai ganhar vai ser a população, com certeza. Bom, final de 2018, vamos entrar aí em breve em 2019, temos mais dois anos pela frente, e qual a expectativa que a senhora, como vereadora, ex-secretária, professora aposentada, tem em relação à administração pública que o prefeito vem realizando, o prefeito Rogério Higuete vem realizando? Olha, eu estou, assim, principalmente como cidadã, como vereadora, como professora aposentada, realmente como uma cidadã beltroense, eu estou muito confiante no ano de 2019, temos aí muita coisa boa por vir, né, foi uma mudança de governo estadual, uma mudança de governo federal, então as perspectivas são muito boas, né, então o nosso município está fazendo o dever de casa, está deixando as coisas todas organizadas, e com certeza 2019 vai ser um ano muito promissor, vai ser um ano, assim, de muitas conquistas, e quem vai ganhar com tudo isso, né, Douglas? Com certeza somos todos nós. Bom, estamos no final de dezembro e se aproximando do Natal. Natal este, que iniciou na semana passada, com alta de Natal aqui na prefeitura, e eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para a comunidade de Natal, ano novo, porque é um momento que nós temos que refletir, renovar as esperanças e continuar fazendo o que é certo, afinal fazer o bem não custa nada, né? Com certeza, Douglas, e nesse momento eu gostaria de deixar, então, uma mensagem a todos os beltrãoenses, a todos os cidadãos, principalmente as crianças, o jovem, né, que é o futuro, é que nós devemos sempre ter a nossa responsabilidade, fazer as coisas com muita determinação, e em nome dos meus colegas vereadores, no caso aqui o seu João Macedo, o Joaquim, o Marcos Paro, o Reinaldo Gaino, o Tiago, o Severino, o Valdecir, o Valdir, então, desejar toda a população beltrãoense um ano, assim, promissor, um ano de conquista, um ano de muitas e muitas graças de Deus, de muita coisa boa, e que o futuro, ele é o amanhã, e o amanhã, com certeza, para nós, engenheiro beltrão, vai ser de muitas e de muitas vitórias e de muitas conquistas. Então, a todos beltrãoenses, um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, que Deus faça morada no coração de cada um de nós, porque esses dias mesmo eu comentei, que amor, que dedicação, que cuidado, que esperança, não custa dinheiro. Isso aí somos nós que plantamos em nosso coração, e quando a gente tem a sementinha dentro, a gente semeia e as coisas se tornam muito, mas muito melhor para todos nós. A sessão de 2019, a primeira sessão, inicia quando? Olha, não posso dar essa resposta definitiva, ainda o calendário não foi feito, a nossa secretária Neuza, ela que faz aí esse trabalho, então a gente precisa ver os números de reunião que é feito em cada legislatura, mas, com certeza, início de fevereiro. Muito obrigado, dona Rosália, sucesso aí nessa continuidade, como vereadora, parlamentar, exemplar, única mulher no legislativo. Obrigada, Douglas, seja sempre bem-vindo à nossa Câmara de Leis e continuar convidando a nossa população. Participe, os horários, o horário da reunião, com certeza, eu acho que vai ser mudado, nós tínhamos aí o Tiago, que dependia da segunda-feira, para ele terminar o seu curso, mas ele já conseguiu vencer essa batalha e vai ser mudado, mas a presença da população, ela é muito importante. Então, fica aí esse convite mais uma vez, participe das reuniões do Legislativo, e a gente agradece aí essa entrevista sua. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. 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 Obrigada.